Gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha jardineira aqui no muro. Eu mostrei pra vocês num outro vídeo que eu tinha começado a fazer isso aqui, até o papai me ajudou. Então, hoje eu dei que meio que uma finalizada. Acabaram-se as pedrinhas, mas eu vou comprar mais e vou colocar. Mas eu acho que o resultado já tá ficando bom. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, tem um barulho, uma máquina tá ligada por aqui por perto na vizinhança. Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Olha, coloquei as pedrinhas porque eu acho que vai refrescar a terra. Embora essas plantinhas aqui são de sol, né? Mas aí a gente molha e mantém um pouco mais úmida a terra. Olha como que ficou, gente. Olha. Eu tenho que comprar mais pedrinhas que eu vou acertar melhor, né? E quero ver se eu coloco na parede do muro, gente. Olha essa daqui, gente. Eu comprei ela, ela ficou um pouco enjoada. Agora ela já tá bonitinha. Até as florzinhas estão voltando, olha. Coloquei bastante xória porque eu acho que aguenta sol e dá um visual, uma cor. Olha, coloquei aqui essa teresinha. Olha, gente. Assim que eu comprar mais pedrinhas eu vou arrumar um pouco mais. Ah, coloquei essa daqui, olha. A penta que é linda, que eu gosto. Que é uma florzinha baratinha, mas fica bem bonitinho. Dá um efeito bem bonito. E pra lá também eu coloquei um pouquinho mais. Olha, gente. Coloquei aqui essa lantana que é linda, com essas florzinhas amarelas. Coloquei um pouquinho aqui. E vou comprar mais algumas onze horas, Terezinha. E vou colocar nesses meios. Por isso que eu também não quis colocar muita pedra. Porque em volta, assim, eu vou colocar outras plantinhas. Aqui tá a minha azaleia que eu comprei. Também ficou bem enjoadinha, mas agora ela já tá bem vendo. Tô gostando bastante do resultado, gente. E desse lado do muro, o muro é bem grande o meu quintal, né? E essa parede aqui é muito vazia, ó. Muito branca, não tem nada. E aí eu já fiz essa jardineira aqui. Vou comprar mais onze horas, mais florzinhas, né? De sol. Vou acabar de arrumar. E no muro eu vou colocar, vou ver se eu coloco algumas outras plantinhas penduradinhas pra poder dar um visual melhor. Vou mostrar um pouquinho de longe. Mas já dá outra cara, né? O muro, olha. Já dá outro visual, uma jardineirinha. Quero fazer isso em volta de todo o muro. Dá bastante trabalho. Mas o resultado fica bem bonito. Essa daqui, olha. Já tá até com florzinha. Aqui, gente. Aqui. Que linda. Elas estão gostando daqui, ó. Ó, já tá com botão. Olha. Vou molhar. Agora, olha, a rosinha. Já tá até com rosinha. E eu acho que elas vão ficar bem aqui. Vou mostrar de longe pra vocês verem. Olha, gente. Dá outra cara. Vou pintar isso aqui. Também. Terminar de colocar grama aqui em volta. Que a gente teve que arrancar, né? Tudo. E finalizar o muro. Eu acho que tá ficando bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha jardineira, né? Assim que eu terminar de ajeitar o muro, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como é que ficou. O que eu coloquei no muro. Se vocês tiverem alguma sugestão, né? De que tipo de plantinha que eu posso colocar pendurada no muro. Pra dar um visual ou alguma coisa que eu possa fazer. Deixa lá escrito nos comentários pra mim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.